Senhor Presidente, senhores e senhoras deputadas, retorno a esta tribuna até mesmo para fazer alguns esclarecimentos aqui colocados pelo deputado Adriano Sarney e pelo deputado Alexandre Almeida, que se incomoda toda vez que a gente fala da ausência do poder do governo roseano em Timon, até porque é natural, o deputado se colocava como afilhado da governadora roseana. Primeiro, polo empresarial, o município nunca negou que isto é uma parceria entre prefeitura e governo do estado, parceria porque o prefeito Luciano Leitoa encontrou onde hoje é um polo empresarial um lixão. O ex-prefeito Chico Leitoa entregou um aterro sanitário controlado e a ex-prefeita Socorro Aquim devolveu um lixão. E aí foi preciso fazer o tratamento da área e a desapropriação, investimento de milhares de reais para poder hoje ter o polo empresarial. E diga-se de passagem, aqui como foi colocado pelo deputado Adriano, foi feito um vídeo institucional à época do período eleitoral, vídeo esse que não poderia se vincular à logomarca do governo, mas depois foi feito um novo vídeo que inclui a logomarca do governo do estado do Maranhão. Até porque estive sim presente no ato da inauguração às pressas pelo governo roseano do polo empresarial. As pressas, digo as pressas porque recentemente, ainda já este ano, fiz uma visita novamente ao polo empresarial como membro dessa comissão de obras da Assembleia e percebi várias falhas construtivas e que inclusive essa obra ainda falta milhares de reais para ser paga. Ou seja, uma inauguração a fim de fazer a famosa politicagem e não a política como deveria ser feita de forma responsável. Quero colocar também que o Mais Asfalto, nunca neguei que era uma licitação oriunda do ano passado, mas há de se entender, tenho certeza que o deputado Adriano sabe disso, que o ano orçamentário é de um ano para o outro. Mas os recursos financeiros são, sim, de autoria do governador Flávio Dino. E digo mais, quando eu digo a ausência do poder do Estado no município de Timor, é que a governadora Roseana, junto com seu afilhado, cantavam em Timor que havia oito quilômetros de asfalto oriundo do BNDES, coisa que nunca aconteceu. Ainda está lá a população esperando o asfalto. Mas o governador Flávio Dino, sensível à situação do município de Timor, enviou no programa Mais Asfalto 16 quilômetros. E nós nunca dizemos aqui, como o deputado coloca, que na campanha a gente sempre colocou, até porque o governo Roseana nunca olhou para Timor como deveria. Nós, que estamos na terceira oportunidade administrando o município de Timor, nunca tivemos oportunidades de ter um governador aliado. E isso, quem é prefeito, quem é gestor, sabe do que eu estou falando, a dificuldade. Ninguém aqui está transferindo responsabilidade, deputado Alexandre. Até porque o governo Luciano Leitor é um governo exitoso. E não sou eu que estou dizendo, é o povo. Tanto que eu venci as eleições de Timor, do deputado Alexandre, tive 21 mil votos, ele teve apenas 17. O povo de Timor reconheceu o trabalho do Luciano Leitor, dando oportunidade para um deputado que tivesse a sensibilidade, independente de questões partidárias, ajudar o município. Que naquele momento sentiu uma lacuna, sentiu uma ausência de uma representação aqui nessa casa para defender os interesses do município. E aqui, quando eu falo isso, senhor presidente, é que me estranha agora o deputado Alexandre querer que a Comissão de Obras faça uma visita ao CAIC. É digno, é salutar, e nós iremos sim, deputado Alexandre. Mas o senhor foi presidente da Comissão de Obras no governo Rosiana Sarney, no governo da sua madrinha, e o senhor nunca levou esta comissão a essa preocupação do CAIC. As obras de drenagem daquele bairro são obras de grande volume financeiro, e aí tem a preocupação de onde se concentram mais recursos. É no governo do Estado, onde poderiam ser feitos convênios para fazer as drenagens. Onde o senhor, como presidente da Comissão de Orçamento, poderia sugerir, governadora, obra de drenagem, obra milionária, obra cara, município nenhum, até mesmo a Prefeitura de São Luís, que é a capital, precisa das parcerias do governo do Estado para que se realizem obras com grande volume financeiro. Mas, deputado, não se preocupe, a nossa cobrança está insistente, não só para resolver o problema da reforma do CAIC, mas também a drenagem do bairro Pedro Patrício, do bairro São Marcos, tanto que o projeto executivo de drenagem urbana já está sendo concluído, e nós iremos encaminhar o governador do Estado para fazermos aqui o convênio. E, de antemão, já solicito, se o senhor puder também encaminhar alguma emenda sua para ajudar o município de Timon, porque o município de Timon precisa das emendas parlamentares. Coisa que, infelizmente, nos seus quatro anos, nós não podemos observar. Mas, quero aqui colocar ainda a questão da Fundação Cidadania, que V. Exª coloca. Nós nunca negamos parcerias, deputado. Nós nunca negamos origens, como o senhor gosta de ressaltar. O Luciano Leitor é meu primo com muito orgulho. Nunca neguei aqui a minha origem e que lado defendo. Coisa que não vejo da V. Exª. Mas quero ressaltar que a Fundação Cidadania, construída ainda na época do saudoso governador Jackson Lago, em parceria com a Fundação, era a emenda do deputado Luciano Leitor. Era mais justo e lógico o governo do Estado liberar as emendas do deputado. Aqui, como nessa casa, nós estamos aqui reiterando, e foram recentemente liberadas as emendas do Carnaval. Mas, diga-se de passagem, foi a única emenda do deputado Luciano Leitor liberada. A única. Que era um projeto social, que o projeto que o secretário Najib conheceu, viu que realmente funcionava, viu que realmente era um projeto importante para aquela cidade. E hoje, ainda hoje, a Fundação Cidadania é o orgulho do povo de Timor. E isso eu tenho certeza que o deputado Alexandre tem essas informações. Que sabe que o orgulho da cidade é aquela fundação. Fundação que acredito que o deputado deva conhecer, que já deve ter visitado. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar é a reforma do Alarico Pacheco. A reforma do Alarico Pacheco, idealizada ainda pelo governador Jackson Lago, de construção dos hospitais macro-regionais, nunca foram entregues. Nunca foram entregues. Timor, está aí o caso. O Alarico Pacheco está em reforma mais uma vez. E nós vamos visitar, deputado Alexandre, mais uma vez essa obra para quem? Porque é de interesse coletivo, é de interesse do povo. E aqui, não só ela, deputado Alexandre, além do hospital Alarico Pacheco, nós iremos visitar o presídio, que eu não conheço, não estive participando na visita que a governadora fez à obra, nós iremos visitar o presídio que está em construção, nós iremos visitar a reforma do batalhão. E aí eu acho engraçado, deputado, que o senhor, quando fala que viatura para o município de Timor, eu me recordo bem, que nós fomos até motivo de chacota, foi uma viatura para o município de Timor, município que tem 20 mil habitantes, recebeu a mesma viatura. E aí está o detalhe da preocupação com o município que vossa excelência, infelizmente, não conseguiu usar o seu poder de líder para ajudar o povo de Timor. Vossa excelência, me permite uma parte? Eu já estou concluindo, deputado. Infelizmente, 30 segundos resolve. que a sua liderança, a sua relação de afinidade com a governadora, não ajudou o povo de Timor. Deputado Rafael, 30 segundos resolve a minha vida. Pô, se for para resolver a sua vida, deputado, está dado os 30 segundos. Obrigado. Vossa excelência falou aí da Fundação Cidadania. Eu acabo de receber aqui um acordo do Tribunal de Contas do Estado, que fala, vistos, relatados e discutidos estes autos referente à prestação de contas de convênio 006 de 2012, celebrado entre a Secretaria de Estado de Esporte, CEDEL e o Instituto Minca, de responsabilidade, Denis Carvalho de Lima, Acordam em converter processo em tomada de contas especial e encaminhar os autos ao relator da Secretaria de Estado de Esporte no exercício financeiro de 2013. Vossa excelência tem conhecimento disso? Vossa excelência, acho que o senhor citou o Instituto Minca. Isso. Pois é. Estou falando de Fundação Cidadania. Quem fez um convênio na Instituto da Fundação Cidadania, porque a Fundação Cidadania não podia mais celebrar convênio. Vossa excelência... Não tenho esse conhecimento. É verdade. Pois o governo do Estado do Maranhão celebrou o convênio com o Instituto Minca, e aqui está o acordo do Tribunal de Contas do Estado, dizendo, olha, a prestação de contas do Instituto Minca precisa ser melhor detalhada e precisa de uma tomada de contas especial. Pronto. Está aqui, ó. Acordo do Tribunal de Contas do Estado. Acordo do Tribunal de Contas, deputado. O Instituto Minca tem um presidente que o senhor acabou de relatar. Que é assessor do prefeito. O importante... O importante é assessor do prefeito. Que me parece que é assessor do prefeito, não é isso? Deputado, você já concluiu sua parte, eu só quero dizer que o Denis Carvalho, que o senhor citou, é assessor da prefeitura e nós nunca aqui escondemos fatos, deputado. Se há problema, como o senhor cita no acordo do Tribunal de Contas, de prestação de contas, com certeza há tempo de correção. Até porque o projeto foi executado, o governo do Estado participou da execução disso, o subsecretário constantemente estava na fundação. Agora, documentos, folhas, prestação de contas, algo sanável naturalmente. Até porque, deputado, quem gere recursos públicos tem que prestar conta e tem que fazer constantemente correções. Nós nunca, deputado, iremos aqui negar as atribuições. Agora, o que existe a gente tem que falar. O que não existe, nós não podemos falar. E que, infelizmente, o que existe é a sua ausência como deputado naquela cidade, as suas ausências de emendas parlamentares para aquele município, aí realmente, deputado, nós não podemos falar. Muito obrigado, senhor presidente.